Extratop Continuação do audio tutorial Está na cajada Vamos montar outra vez aqui No nosso No bisbicho Estou com 78.6 De energia de fusão, nada mal Vamos aqui pôr Vamos aqui pôr E pronto, muito cedo Muito cedo Um, dois, três, dois Já estou no segundo setor Só que estamos a dizer Tudo para o azul, tudo para o leste Um, dois, três, dois Estou no segundo setor Já estou no segundo setor Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Doentes 103 Doentes a proteger Uma nota Gasta ela Um, ah, ah Um, quarenta e um mil quinhentos e cinco Tenta e seis mil cincuenta e oito Quarenta e um mil cincuenta e oito Quarenta e um mil cincuenta e oito Quarenta e quatro mil e dezesseis Aumentado em um Senta e quatro quinhentas e trinta e três Quarenta e quatro Vamos, mudei três para inimigo Vou tentar queimar um Deus Um, dois, um 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 Ele tem um bom dano, estes chefes têm um bom dano pessoal, mas para quem é mágico e tem espaço para correr pessoal, este tipo de adversário físico que tem que se encostar para bater para nós é uma maravilha. É por isso que eu aproveitei para ganhar energia de fusão e obviamente para nós mágicos estes tipos à distância é uma maravilha. Estar, foge, foge, isso, posso me acertar, neste caso quem me safou foi a minha esquiva, se eu posso usar fogo sagrado ainda não posso, outra vez, melhor, isso, vamos lá. Já está outra vez a arder, toma, 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 e já está morto o segundo chefe intermediário. E aí, para a página 1 para pôr aqui a minha proteção, outra vez para os 3, mais uma secção, são 3 secções destas. E aí, um bom dano pessoal, olha só um bom dano pessoal. E aí E aí NPC Mais uma nota Agora tá mais tranquilos Acertei O Certo é uma maravilha Você é fadado Não 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 Sem querer Se você me Ou A�� Sem querer Nós A税 Ataquei Ataquei um chefe de secção antes de ganhar a nota, vamos segurar-me, assim, tudo mais estável. 1. 2. 4. 7. 10. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. Café! Tô lá! Tô lá! Olha o pulada! Então é aí as atividades da batalha que eu teria que fazer. Mas como estou aqui a gravar para vocês, faço mais tarde. Chegar lá não posso não! Não me deixo com a pandeireta! Tô lá! Tô lá! Tô lá! Isso! 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 Juta ele que ele é feio! Juta ele! Juta ele! Feião! Deixa eu ver se eu posso queimar. Não posso! Posso! Vá! 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 E matámos o terceiro chefe de secção! Vamos aqui para a corda! Dó! 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 E batendo A arte mágica que está me pegando Para quem tem uma má defesa Têm uma área Este vídeo está aqui em cima Vamos lá Mas não Vamos usar o escudo protetor e o XANA Mas quase você nunca acaba No segundo Para ativar o dano E o voo e o dano descer O que tem que que alagecer Uma! TOMA! 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 Tomam! E aí E já morreu! E pronto pessoal, é isto o Kelele de Lisa. Ganhamos um pedaço de armadulha óssea lá para tal besta do cavalo 70, que eles chamam de besta do pesadelo. Muito interessante, gosto sobretudo dos ambientes, gostei mesmo deste piano de Lisa. Podia ter sido, neste caso, o Kelele de Lisa. Podia ser um bocadinho mais explorado o conceito, mas o ambiente é fantástico para o meu gosto. Espero que tenham gostado do tutorial, fiquem bem, um forte abraço e bora jogar!